E aí, vamos voltando para mais uma missãozinha de corrida aqui, ó. Oh, o carro tá aqui, porra. Eu tenho que ir até ele com o carro. 500 mangas pra participar, cara? Que roubo. Joguei 200 da outra vez. Beleza, dessa vez, dessa vez vai ser de primeira, hein. Eu acho. Boa noite. Infeliz, bateu em mim. O jogo deu uma travada aqui. Tchau, agora. Boa noite. Boa noite. Terceiro, quarto... Bicho! Boa noite. Vá da frente, filho! Vamo na boa aqui que o negocio é finalizar a missão, não droga, ah o cara me passou O cara me passou normalmente aqui, acho que ele foi empurrado pra frente, ah não, que estranho, o cara tá lá atrás Aqui não tá, ele tá na minha frente, só no mapa O cara pra acionar esse poder aqui é um tupo chato cara, tem que apertar os dois gatilhos Tá vendo que tá me passando lá Tá de lá ou não, sei lá, acho que não acaba nunca isso aqui Droga O cenário tá desaparecendo aqui de novo O cenário tá desaparecendo aqui de novo Acaba nunca Acaba nunca Agora vai Eu posso parar de reclamar Certo Eu posso parar de reclamar Eu posso parar de reclamar Eu posso parar de reclamar Valeu! Falou!